É isso aí galera, estou mais uma vez aqui em Morretes fazendo umas apresentações aí com o meu cachorro Aqui Bob, Bob, o meu grande cachorro, o cachorro que late, esse é o único cachorro no mundo que late Né Bob, late, late para eles verem, late, late, Bob, late, 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 desculpa Ele é tímido, ele é tímido demais né Bob, Bob, você está falando, Bob, você fala, eu falo Bom, brincadeiras à parte, eu estou aqui em Morretes e vou fazer um show para vocês, aqui ao vivo e a cores Espero que vocês possam odiar, ok? Parece cocaína, mas é só tristeza Talvez tua cidade, muitos temores, tá sem o cansaço e da solidão e o descompasso Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados a não termos mais nisso Por quê? Dizesse que se tua voz tivesse a força igual a imensa dor que sente Eu creio que cantaria, não só na sua casa, mas a mente na sua inteira E há tempos nem os santos tem ao certo a medida da vontade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E a ferrugem no sorriso Só o acaso estende os braços A quem procura, briga e propensa Meu amor, disciplina é liberdade Compaixão é fortaleção Ter bondade é ter coragem Na casa tem um pulso Mas a água é muito limpa Isso aí galera, valeu! Tô aqui mais uma vez em Morretes No Paraná, Brasil, Planeta Terra E eu estou pedindo pra vocês Por favor, detestarem esse vídeo, ok? Falou? Falou velho! Tô avisando, detesto esse vídeo Tchau!